Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje, o Artes em Linha vem com mais uma dica pra vocês que tem dificuldade em fazer anel mágico. Então, eu vou ensinar uma forma bem simples e rápida pra você fazer. Então, eu vou pegar aqui o meu fio, vou colocar aqui, ó, nessa posição no dedo e segurar. Vou contornar todo o meu dedo cruzando esse fio e segurar ele aqui, ó. Você segura da forma que você achar melhor pra guiar o fio. Então, vou introduzir aqui a agulha por baixo, vou puxar o fio que vem do novelo pra dentro desse arco aqui, ó. Aí, fiquei com um arco menor. Vou aqui novamente no novelo, né, na linha que vem do novelo, e puxo pra dentro desse arco menor. E ficou pronto o nosso anel mágico. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like e fala aqui nos comentários qual a sua dúvida em amigurumi.